Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tipo, ela tá com o pô de um gancho na mão, mas... Mas ela se mexeu. Ela abriu a cortina, véi. Que caralho é isso, mano? Ah, moleque, raposinha de leves. Mano, a raposinha abriu a cortina, véi. Ah, minha caralhinha. Mano, parece que minha força tá caindo mais rápido. Essa filha não é alcalina, hein, mano, dessa porra dessa câmera aqui. Tá viciado. Cipá, véi. Tá que nem meu celular, mano. Caralho, véi. Tá, vamo ver. Tá, a raposa tá ali. Mano, o bom é o cachorro ali. O cachorro ali nem se mexeu. O cara... Ficou suaveira. Caralho, morri. Ai, ai. Ai, meu coração. Ai, ai. Caralho. Vai, pro trouxa. Caralho, velho. O sapato, mano. O pato, mano. Eu não vi o... Caralho, véi. Eu não vi esse sapato, mano. Sapato não. O pato. É o que eu sempre falo sapo. Não, vamo de novo. Caralho, mano. Não foi bom pra minha cabeça isso, não, véi. Se pá, eu não vou jogar mais uma noite, não. Ai, caralho. Caralho. Não, porra, véi. Lógico, véi. Agora eu vou ficar com medo sempre que eu quiser tirar a câmera. Não vai ser bacana isso, não. Deixa eu me preparar na cadeira aqui. De uma forma confortável pra eu poder... Foi esse sapato. Para de falar pato. Sapo, quer dizer... Nossa, véi. Nem sei o nome desses potes. O cara tá tendo um trava-língua aí. Aí, ó. O sapo já se me... O pato já se mexeu. Para de falar sapo. Tá bom. Pelo menos não tem raposa agora. A raposa não tá no teatro mais, Void. Abraços aí, seu otário. Não tá? Então tá correndo. Vai tomar no teu cu. Pô, mano, você tá me traumatizando. Vai tomar no seu cu, vai, véi. Por favor. Não, mano. Não tem nada no teatro, véi. Nem na cortina. A cortina tá fechada. Então é porque ela não saiu ainda. Óbvio, né, véi. Você quer ensinar meu serviço? Ah, mano. Daqui a pouco aparece a carinha dela, véi. Só o focinho. Não vamos brincar com coisa séria com o tio aqui, né? Só o focinhozinho ali entre essa. Beleza, mano. Tô tranquilo, véi. Só tem que deixar a porta fechada ali na direita, porque aquela porta ali tem um sapo. Mano, você fala sapo mais uma vez, véi. O que que eu tenho com o sapo, véi? Beijou o sapo, mano. Não, mano. Ai, caralho, véi. Tem a caralho. O bicho tá na janela, mano. O cara tá me sacaneando. Mano, é muito... É na direita? É. O cara é muito bizarro quando você vê ele na direita. Você é louco. Nem sabia que tinha uma janela ali, mano. Beleza, vamos dar uma olhada. Beleza. Só o pato que tá tranquilo aqui. Os outros nem se mexeram. Então eu vou ficar tranquilo aqui. Vamos ver. Ele tá aqui ainda. Eu vou deixar ele lá. Suave. Só vou dar mais uma olhada aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza. Só isso que eu preciso. Deixar ele fechado pro sapo. Mano, sério, véi. Eu tô com algum problema na dicção, véi. Beleza. Acho que ele vazou. Tranquilo, ele vazou. Ah, mano. Ele tá aqui, esse filho da puta. Caralho, gente. Mano, ele sumiu, pá, sapo. Ah, não. Ele voltou. Ele tá aqui. Sapato. É, véi. Pá, sapo. Mano, eu tô ouvindo uns sons. É o sapo? Puta que pariu, pato! Eu até engasguei. Cara, eu até engasguei, véi. Caralho, eu até engasguei, mano. Ô, Void. Cadê o pato? Não, tá certo. O pato. Cara, se eu disser que eu não sei como é que fica. Então, mano. Ah, beleza. Achei ele. Tá na câmera sete. Duas da manhã. Tá bom. Tenho nove por cento. Minha bateria. É, tá sim. Só tem mais nove? Não, tá cinquenta e nove por cento minha bateria. Mas isso não é muito bom, né? Ah, mano, esse sapo não... Ô, filha da... Numa puta do Alan, cara. Se você falar sapo mais uma vez, vou pegar um sapo e enfiar no meio do seu aquário que você tem uns peixinhos lá. A gente deixa um sapo também pra você parar de falar. Tá. Olha, mano. O teatro tá tranquilo, Void. Após já não botou... Não, mano. Tá até fechada a porta. Tá suaveira. A gente tá cortina, mano. É, a cortina, mano. Pô, a cortina é tipo uma porta só que de pano. Então tá certo. Tem que pensar pelo... Né, pelo outro lado também. Beleza. Vê, calma. Mano, o sapo sumiu. Ah, cara, é o sapo, velho. O pato, filha da puta. Ó, mano, o sapo... Eu juro que não é sério quando eu falo sapo. Não é de propósito, velho. Eu tô com algum problema na adicção mesmo. Mano, 46%, 3 da manhã. Eu tenho 3% só. Sabe que você tá... Mano, eu sei que eu tô pegando... Geralmente enrolado, né? Ai, meu Deus. Nossa senhora, eu tô fudido. Sumiu todos agora. Nossa senhora. Cara, guarda o café, mano. Você tá na merda. Calma. Calma que vai dar tudo certo na nossa vida. Beleza, achei o pato. Beleza, achei o coelho. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê aquele cachorrão? Ai, meu Deus. Deve estar no baile funk. Não. Tá, calma. Vai dar tudo certo. 3 da manhã. Puta que pariu. Achei o cachorro. Eu acho que aquilo é o cachorro. Ai, meu Deus. Achei o sapo, o pato. Nossa, a voz. Eu tô muito fudido, velho. E a raposa. Ai, caralho. Ai. Caralho, eu não quero jogar mais. Quero. Perdi. Vai, mano. Dá 5 da manhã, pelo amor de Deus. Beleza. Ai. Tá. Cara, eu tenho 10%, mano. Ai, Void. Void. 4 da manhã eu tenho 7%. Não são nem 5 da manhã ainda, mano. Eu tô fudido. Eu fui pra alguém e não foi pra mim. Foi pra mim mesmo? Por quê? 5%? 5 da manhã agora eu tenho 6%. Ai, tem uma raposa agora que eu vi, velho. Nossa, eu tô fudido. 3%. Ai. Ai, ai, ai. Para com isso. Vai, vai, vai. Mano, 1%. Tá, mano. Agora eu só vou rezar, velho. Acabou, velho. Minha vida já era. Vou ter que me fingir de morto aqui, mano. Até virar... 0%. 5 da manhã, 0%, Void. Acabou! Se finge de morto, por favor. Não mexe. Por favor, por favor. Um momento de tensão, um momento de tensão. Por favor, dá 6 da manhã, pelo amor da Santa Cecília. Tomara que não. E a musiquinha do ursinho aí do lado. Espera, 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 espera. Ah, tá a musiquinha do ursinho. Vai, 6. Vai, caralho. Ele nasceu em manhã. Vai, vai, caralho. Caralho da puta. Ah, morri, mano. Vai tomar no cu, velho. Mano, se eu não me engano, o pato vai sempre pela direita. E o coelho sempre pela esquerda. E o urso, quando a luz acaba. Ah, o urso é só quando a luz acaba? Se eu não me engano, sim. E a raposa é aleatória. Ela pode, tipo, sair muito rápido ou não sair hora nenhuma. Ai, mano, ela já tá saindo aqui, a raposa, velho. A raposana já tá com as facas na mão aqui pra me matar, velho. Caralho, foda-se que é muito tempo, mano. Eu não posso mudar meu turno, não, pra eu trabalhar na parte da tarde, velho. Será que não rola, mano? Eu pedi meu... Pedi dispensa. Dispensa desse trabalho aqui, velho. Mano, essa raposa, ela tá com uma tesoura na mão ali, velho. Se ela caralho é aquilo. Acho que é um gancho. É um gancho, velho. É tipo o capitão gancho das raposas, tá ligado? Raposa ancho. Nossa senhora, velho. Tem coisa que eu preciso não ter ouvido. Ai, meu Deus. Não, tô tranquilo. Raposa, cadê a senhora? Beleza, fica aí. Mano, o sapo e o pato já sumiu, mano. Cara, cadê o pato, velho? GG, pato. Ah, beleza, achei ele. Tô tranquilo. Não tô não, mano. Caralho, velho. Tá quase... São duas da manhã e já tô quase acabando aqui, meu. Beleza, raposa tá ali. O pato tá aqui, óbvio. Caralho, o cara que fez esse jogo não merece ir pro céu, não, velho. Só acho. Raposa, fica aí, hein. Sua bostelha. Tá. Caralho, o pato já sumiu de novo, mano. É pra me fuder, né? Beleza, achei o pato. Tá ali. Vai, mano. Preciso chegar a três da manhã com pelo menos mais de cinquenta por cento, velho. Né? Tô pegando o jeito do game aqui, velho. Tô, acho que... Meio que suave. Beleza, o pato tá ali. Vamos lá. Sessenta por cento. Vai dar três da manhã, por favor. Dá três da manhã, mano. Aquela três da manhã gostosa, no capricho. Beleza, tá todo mundo ali. Só dá uma checada aqui. Suave. Suaveira. A raposa. Raposa tá lá ainda, mano. Tá parada ali. Vai ter o foco, sei. Deixa ela ali, mano. Espero que ela nem se mexa. Pai, raposinha. Não me decepcione. Aí, ó. Três da manhã, cinquenta e sete por cento. Acho que eu tô tranquilo. Cinquenta e sete. Cara, tá caindo muito rápido. Tá. Beleza. Vamos lá. Vou dar uma checada aqui. Uma checada aqui. Essa é a noite dois ou três? Essa é a noite três, mano. Ah, mano. O pato já sumiu de novo. Cadê esse pato, filha da puta? Ô, pato do caralho. Ô, meu piru, mano. Tô... Ah, fecha essa porta. Porque o pato... Ah, beleza. Achei o pato. O pato tá aqui. Tá. Tá, o pato tá ali, mano. Noite três, quarenta e sete por cento. Noite três, não. Três da manhã, 37 por cento. Se quarenta e sete por cento, tá bom, mano. Tô checando. Nossa, sumiu todo mundo. Beleza. O coelho tá ali. Nossa senhora. Mano, quando sai todos, aí que me fode, tá ligado? Tá, beleza. O coelho tá ali. O pato tá bem no meu lado. Vai, mano. Dá quatro da manhã, por favor. Manda aquele quatro da manhã dos irmãos, velho. Aquele quatro gostoso, tá ligado? Caralho, calma que o pato sumiu de novo. Beleza, o pato voltou. Então abre. Quatro da manhã. Quarenta por cento. Acho que eu tô bem agora. Tirando o fato que sumiu. Ô, meu caralho. Cadê a raposa? Cadê o coelho, quer dizer? Aquilo ali é um coelho, mano? Tá, mano. Calma. Quatro da manhã, trinta e quatro por cento. Eu tô tranquilo. Cadê o... Calma aí, mano. Eu vou fechar tudo por precaução. Aí, ó. O filho da puta tava do meu lado aqui, velho. Ai, caralho. Tá, tá os dois do meu lado, mano. Eu tô fudido. Quatro da manhã e tá os dois me cercando aqui, velho. Mas pelo menos eu tô tranquilo, velho. Acho que eu posso me dar o luxo de... Tá. Caralho, mano. Tá os dois, velho, me cercando. Deu ruim. Caralho, eles tão me cercando muito cercando. Beleza, o pato sumiu. Fora-se o pato. Pera o pato, mano. Ah, beleza. O pato já... O coelho tá aqui ainda, mas o pato já vazou. Vai, mano. Dá cinco da manhã, pelo amor da Santa Cecília. Caralho. Caralho, a raposa tá correndo. Caralho. Caralho, maluco. Veio uma raposa dando turbo de Jeová aqui. Ai, caralho. Caralho, tá aparecendo. Ô, Void, mano. Se fodeu. Escreveu uns negócios na minha tela aqui, mano. Eu não sei se era de Jesus ou não. Caralho, mano. Cinco da manhã, seis por cento da minha bateria. E tem a pôr de um pato na minha porta aqui, velho. Beleza, ele saiu. Você é louco, mano. Essa raposa correndo aqui, mano. Ah, mano. Vai acabar a minha força de novo. 1%. Você é bem fraquinho, né? Zero por cento, vai. Mano, já vou soltar. Soltei, acabou. Seis da manhã. Vai, velho. Chega em mim. Chega em mim. Vem, aquele seis. Aquele seis, vai. Seis da manhã. Bate o sino pequenino. Vamos. Vamos bater. Vai, velho. O gongo da igreja. Pam, pam. Vai, desperta. Galo canta. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Vai, vai, vai. A musiquinha, a musiquinha. Não, não. Seis da manhã. Que pariu, caralho. Vamos, time. Seis da manhã, gente. Yes. Caralho, foi. Não foi fácil, não, hein. Bom, gente. Quarta noite. Vai ficar pro próximo vídeo. Porque, né, já foi muita noite pra um vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau. O que é isso?